Música Ora, muito bem-vinda Picas, tudo bem contigo? Sim, está tudo ótimo, obrigada. Bem-vinda aqui ao CC. Qual é a tua opinião sobre levar namorados que não conhecem os noivos a casamento? Eu estava a ouvir a vossa conversa e estava-me a rir muito. Eu tenho uma situação engraçada que me aconteceu, que foi, não foi num casamento, mas foi num batizado. Igual, paga-se na mesa. E eu não conhecia as pessoas. Ah, tu foste a pessoa que foi sem conhecer. Sim, e o pai da criança estava vestido de preto, igual as pessoas que estavam a servir o almoço. Ah! E eu confundi. E perguntava. Que grave. E pedia qualquer coisa, já não me lembro o que é. Mas isto foi no Porto. Eu não sei o Porto, eu queria um croquete. Isso é muito bom, pá. Mas isto foi no Porto, que a minha família é mais do Porto e as pessoas levam mais estas coisas na boa. É brincadeira. E ele até se riu e até trouxe aquilo que eu pedi, tipo, de doze. Olha, foi isto assim. Isso é muito giro, pá. Olha, traga-me uma pedra quando puder. Ah, mas eu sou o pai. Tudo bem, tudo bem? Olha, à vontade. Também não tem palmas, quer ver? Agora não tem palmas. Mas hoje em dia conheço. Conheço essa família e os miúdos e não sei o quê e... Pronto, começaram ao contrário. Foste primeiro sem acontecer. Mas olha, o que queremos saber mesmo é como é que começa o teu percurso na música. Então... Como é que tudo acontece? Como é que começou? Tipo, não houve assim uma data, nem um dia, mas eu sempre gostei muito de música. Só que foi uma descoberta mais tardia. Eu já gostava muito e ficava muito tempo a ouvir música. Cantava escondida porque tinha vergonha de cantar à frente de pessoas. Morria de vergonha em criança. Mas porque achavas que cantavas mal? Não sei o quê que era. Eu era um bocado tímida em criança. Eu acho que só desenvolvia social skills. Mais com o tempo, mais à frente. Mas... Não sei, hoje em dia eu vejo os miúdos no TikTok. Eles são super desinibidos e assim... Cantam, dançam... Eu não era nada assim. Tipo, tinha mesmo vergonha. Não era capaz. Mas pronto, foi... Comecei a tocar a guitarra. E logo a tentar compor, tipo, as primeiras canções. Assim, quando estava no décimo ano. Não sei que idade é que isso é. Oh, já... Já também já não sei. Ah, foi há algum tempo. Foi aí que sentiste que era mesmo para dar o salto e começares a fazer algo mais... Não, aí eu comecei a fazer tipo porque gostava. Como um... Pronto, um hobby. Mas depois o bichinho começou a crescer, a crescer. E foi na faculdade mais que eu senti, tipo... Pá, estava na faculdade a estudar comunicação e passava o tempo todo a pensar em música. E... Nas aulas a escrever, tipo, letras e assim. E depois fiz uma viagem grande e nessa viagem também... Parei muito tempo para pensar e percebi que gostava realmente daquilo e que queria... Pronto, queria tentar. E fui estudar música pela primeira vez na faculdade. Só na faculdade, ou seja, foi tardio. Porque eu até lá tinha aprendido tudo mais por mim, assim. E... E depois... E estás super bem hoje em dia e estás feliz com essa escolha, certo? Sim, sim, sim. Estou feliz. Mas foi uma coisa muito gradual, tipo, não foi uma escolha, foi... Foi acontecendo e... E o bichinho foi crescendo também, ao mesmo tempo que ia acontecendo e agora estou aqui. Tu... Estavas a falar que no décimo ano já acompanhas algumas canções. Isso é engraçado porque quando estás no décimo ano há muitas... Pá, há hormonas, há desgosto. Ela é uma fase muito emotiva. Podes crer. E eu... É comum as pessoas que começam a compor com essa idade porque é tipo... Vou fechar o meu quarto, o mundo não percebe. Eu ia-te perguntar é se tu ainda tens... Ou seja, tens músicas guardadas desse tempo? Porque eu acho que deve ser engraçado, por exemplo... Tenho, tenho. Tenho. Então, já às vezes ouves e pensas tipo quase como isto. Não sei se há uma vergonha do passado ou até orgulho, porque às vezes também acontece isso. Mas gostavas um dia se calhar de trabalhar uma música dessas? Afá, é assim, eu nessa altura escrevia tipo em inglês. Porque eu acho que é normal, era a música que nós ouvimos mais. Sim, tu ouvias mais. Sim. E eu não acho que seja uma asa, acho que era um bocado tipo genérica, estás a perceber? Acho que não tinha muita identidade, era... Pronto, era com os acordos mais básicos da guitarra que eu aprendia sozinha. Experimentava começar a compor, porque eu acho que foi isso que me atreve muito para a música. Que é, eu desde pequena que gosto muito de escrever. Eu era aquela criança que tinha um diário onde escrevia tudo. E sim, é muito, muito vergonhoso. Não é nada. É muito vergonhoso. É uma boa viagem. Abrir o diário agora é só das coisas melhores. Eu era tão dramática. Há uns tempos o meu namorado encontrou um diário meu antigo. Ok, isso é mais embaraçoso. E ele abriu e aquilo era tipo, sei lá, quando eu estava pai no terceiro ano. E eu era tão dramática e tão romântica na altura assim. Ai, eu achava que tinha um fraquinho por não sei quem, mas afinal estou inundada num mar de amor. Inundada? E ele falou que tu já eras mesmo dramática nesta altura. Já é metafórica, és muito museada metafórica para o terceiro ano. Podes querer. Foi fantástico. Muito bom. Olha, em 2020 participas no The Voice e isso muda aqui um bocadinho a tua vida. Que impacto é que teve essa participação para ti como artista que és hoje? Então, nessa fase eu tinha acabado de terminar o curso de comunicação. E estava assim, foi o que é que eu vou fazer agora? Tipo, vou continuar a estudar, vou trabalhar. O que é que eu vou fazer? Também estava a fazer o curso de música no Out Club. E depois, eu acho que quando nós temos amigos que gostam de nos ouvir e assim, tipo, nós estamos sempre a levar com aquela boca do, tens que ir ao The Voice, tens que ir ao programa de não sei o quê. Às vezes são eles mesmo que te inscrevem, não é? Sim, então estavam sempre a assistir comigo e eu inscrevi-me. Por acaso, estava de férias com umas amigas e fiz a inscrição com elas. Elas ficaram tipo, não, vamos fazer, não sei o quê. Era preciso gravar um vídeo a cantar e responder lá uma série de perguntas. e pronto. E aconteceu. Candidatei-me e depois fiz os primeiros castings que não são na televisão. Passei. Pronto, depois fui na aventura. Mas não foi uma coisa super planeada de, ai, agora sim vou ao The Voice. Eu acho que nunca tinha pensado muito nisso. Que isso podia acontecer. Mas aconteceu e agora estás na tua melhor fase até agora, diria eu. Sim. Temos aqui três primeiros singles já. Um deles em parceria com o Agir, como é que foi trabalhar com ele? Foi muito bom, muito bom. Eu trabalhei bastante com ele, não foi só neste single. Foi também em termos de produção das músicas que tenho feito agora. Porque eu estava inicialmente a produzir no estúdio, no estúdio do Agir. O Agir tem um estúdio próprio. Não trabalhava sempre com ele. Trabalho muito também com o John e o Rodrigo Correia, que são as pessoas que têm produzido o meu disco todo. Mas ele muitas vezes estava lá envolvido e ouvia e assim. E esta música, foi por causa desta música que nós nos conhecemos. O Volta Para Mim. Que foi... Esta música foi uma música muito difícil para mim de escrever. Porque fala sobre um amigo que eu perdi. Eu, na verdade, quando estava no The Voice, enquanto estava lá, perdi duas pessoas muito próximas de mim. Que foi a minha avó e este amigo. Então, o programa também foi assim muito desafiador. Porque eu não falei nada disto lá no programa, mas estava muito sensível. E pronto, é difícil gerir estas emoções todas em direto e assim. E eu escrevi esta música para o meu amigo. E mostrei ao Rodrigo Correia que é o meu guitarrista e que é o guitarrista também do Agir. E o Agir depois ouviu a canção, gostou e chamou-me para ir a estúdio. E mais à frente, quando estávamos a produzir o disco, que eu estou a fazer agora, que já está praticamente acabado. Ah, quase. Ele disse, olha, eu gosto desta música. Acho que esta música podia ser um dueto. Ele começou a experimentar umas vozes e assim, e aconteceu. Ok, é mesmo fofo. Eu achava que até era uma música mais relacionada com o fim de uma relação. Tem sempre outro peso, porque nós não associamos as músicas, pelo menos as partes acústicas, não sei bem. Sempre para mim remete mais para uma relação e é muito bonito de facto saber que tem outra... Não vou dizer mais profundo, mas tem um significado de cada um pouquinho mais pesado. Vou ir-te perguntar, que já lançaste três singles e estás a escrever o teu disco, já a lançar. Como é que tu te sentes com o trabalho que tens feito? Porque lá está, desde o décimo ano em que escreveste até agora, das ideias até já a materialização, estás a procurar o teu estilo, não é? Às vezes, como é que tu vais doseando e perceberes, ok, é isto que eu quero fazer, como é que tu optas por um caminho e não por outro? Porque o primeiro disco acaba por ser isso. Sim, sim, isso é uma pergunta super interessante. Porque é assim, eu acho que em termos de escrita e de composição, eu já sinto que me encontrei, claro que uma pessoa pode sempre mudar de identidade e fazer coisas diferentes, mas como eu escrevo muito há muito tempo e sempre tive essa coisa de pegar na guitarra e gostar de escrever as minhas canções, isso para mim eu sinto que já tenho uma identidade e uma linguagem minha. A cena que eu achei mesmo difícil é ir para o estúdio e produzir, e perceber como é que eu quero produzir, como é que... Porque há mil caminhos que uma pessoa pode seguir em produção, podes fazer uma cena mega acústica, tipo, super crua, igual ao que fazes, pronto, assim, se eu pegar na guitarra agora, ou podes... pronto. Essa parte da decisão, é. Porque tu pôres por uma bovuzela, não é? Tipo, tudo é possível, tu de repente, tipo, tens essas opções. Já, e eu no início estava assim meio reticente, porque eu não estava nada habituada a ouvir-me em estúdio e de repente ouvia-me e aquilo tinha, tipo, várias coisas a acontecer e eu... Era estranho para mim. Nós senti... nós senti... nós gravámos uma música de Natal do CC e sentimos isso. Quando não ouvia cantar, pensei... eu canto mesmo mal. E com alto o túnel. Com alto o túnel. É muito estranho nós ouvirmos a nossa própria voz, porque às vezes não temos essa percepção, não é? Sim, mas tipo, é diferente em estúdio, por exemplo. Eu estou muito habituada a ouvir-me. Eu gravo no telemóvel e não sei o quê, mas depois é diferente com toda aquela roupagem, assim. Ó, Ficas, onde é que... já sabemos que tens um álbum a caminho, quase aí, mas agora vamos poder ver-te a algum lado. Como é que está a tua agenda, brevemente? Sim, olha, estou muito contente. Vou ter esta sexta-feira um showcase no Ibis, que faz parte de um ciclo que é o Ibis Music Concert. Sim. Vai ser no Ibis Jamalhoa, que é em Campolide. E vou eu, vai o Virgul, a Carla Prata e mais um artista brasileiro que vai ser revelado no dia. Ok. Eu também não sei. Não é para fazer suspense, eu não sei também. Mas tu vais sempre anunciando nas tuas redes onde é que vai estar. Sim, sim. E depois vou dar o meu primeiro concert com banda completa, com arranjos, com o meu disco todo, que ainda não saiu, para as pessoas ouvirem em primeira mão, no Festival Jardins do Marquês, em Oeiras, no dia 2 de Julho. E esse eu gostava muito, muito que tivessem presentes mesmo. Vai ser muito importante para mim. Fico ao convite também lá para casa, para te seguirem também no Instagram, porque tu vais estar a anunciar os sítios todos por onde vais andar. E queríamos te agradecer muito por teres vindo aqui ao... Obrigada eu pelo convite. Foi um gosto. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho.